Vai começar a porra do vídeo comendo chocolate. Vai, come logo esse chocolate. Ninguém come o loló. Tadinha, é o último. O loló sempre é o último. Acabou a caixa toda, o loló é o que sobrou, né? Tem que comer. É igual a bicha feia da balada, né? Igual a bicha feia da balada. Come todo mundo assim, e sobrou até a ela, até a minha. Quem tá bom? É uma cristinha da boca cozinha. No caso, a gente sempre é a loló, no caso, né? Tem que falar. Quando a gente quiser xingar alguma bicha de inglês... Quando a gente quiser xingar alguma bicha de inglês, falar... E aí, loló? Olá, sim! Você está assistindo o Vitor Nogueira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E, finalmente, a rainha voltou! A rainha voltou! A rainha voltou, tá, Marilé? Gente, ela voltou, a rainha do canal! Como é que a Valéria King está de volta? Pra quem não tá sabendo, meu melhor amigo, Isley, a gente gravou um vídeo, eu maquiando meu melhor amigo, montei ela, ficou maravilhosa. A Valéria virou, virou... Virou Valéria King e hoje é dia de o meu melhor amigo me maquiar. Você é maquiador? Não. Não é maquiador, mas já tentou fazer um curso. Eu já fiz um curso. Já tentou. Aliás, tentou fazer três vezes. Eu conheci o Vitor no curso. Sim. Então é isso. Se vocês querem ver desgraça aqui hoje, é ir me maquiando. No caso, a gente já gravou esse vídeo, mas o meu cartão de memória tinha destruído. Foi ele que fez o meu marco, eu tenho certeza. Graças a Deus que sumiu aquele vídeo. Porque a maquiagem ficou uma bosta, ficou ridícula. Eu fiquei parecendo uma... Eu tava com vergonha de mal mesmo. Ok, então vamos lá fazer um novo desafio. Se esse vídeo chegar a 10 mil likes, porque 10 mil likes é pouco pra vocês. No último vocês deram quase 20, então vou deixar 10 mil likes que eu quero que isso aconteça. Olha só o desafio. Se esse vídeo chegar a 10 mil likes, o Weasley vai ter que reproduzir uma maquiagem minha que eu fiz aqui no canal. Só que vocês vão ter que escolher a maquiagem. Vocês vão me mandar e falar, ó, é essa aqui que eu quero que ele faça. Então vocês vão poder escolher a make. Escolhe a mais difícil, porque o Weasley vai ter que reproduzir em mim. Então, ó, 10 mil likes, vocês escolhem uma make pro Weasley reproduzindo a minha cara aqui. Porque eu só tô parecendo um palhaço, né, nesse canal. Só tô fazendo palhaçada. Então vamos pro vídeo, vamos começar a transformação de hoje. Vou tirar minha barba agora, infelizmente, que eu já tava me acostumando. Já tava me acostumando já com barba, mas vou tirar a barba. Vou colocar a lente e volto aqui bem patriciona, bem enjoada. Vou pôr até um roupão e uma coelhinha na cabeça. E aí a gente volta pra essa desgraça me maquiar aqui. Um dia de princesa com o Netinho já falou. Um dia de princesa com o Valéria King. Vamos lá, pode soltar o vídeo aí. Bom, vamos lá. Já coloquei a lente de contato. Coloquei um roupãozinho assim, porque eu tô muito enjoada. Muito enjoada, tô muito. Então eu coloquei a minha lente aqui, ó. Tirei minha barba, eu tô horroroso. Então agora se eu tô horroroso agora, imagina já já. Na hora que eu tiver maquiado. Então vamos começar a maquiar. O que você pretende fazer em mim? Eu vou fazer uma maquiagem. Olha o cachorro corno. Ai, gente. Ana Maria, segura a belinha. Vamos lá, eu não vou te dar nenhuma dica. Deixei só o pincel aqui, a bancada aqui. Pode começar, viu, maquiadora. Eu quero ficar bem bonita pra festa de hoje. Você vai começar fazendo o quê? Claro que é a sobrancelha. Sobrancelha, você vai cobrir a minha sobrancelha. Nossa, eu vou ser abusado ainda, hein? Por quê? Então vamos lá. Não, porque você já não sabe maquiar, ainda vai cobrir a sobrancelha. E aí, melhor, o que é que é a sobrancelha horrorosa? Oi, coitada, minha sobrancelha é linda. Você que não sabe maquiar com a minha sobrancelha. Eu só quero ver a palhaçada que ele vai fazer com a minha sobrancelha. Não, você não mete, Marilene. Ele vai aparecer e vai fazer o M do McDonald's aqui na minha cara. Marilene, não se mete! O que você tá fazendo agora? Agora eu tô secando. Conta pras leitoras. Eu tô selando a sobrancelha dele, tá, gente? Ele sabe cobrir. Quanto tempo? Quantos cursos de maquiagem você já fez? Eu já fiz uns quatro, já. Uns quatro. E se você não é maquiador, por quê? Conta pra gente. Eu quero, porque eu sou preguiçosa. Qual tipo de maquiagem você vai fazer mais ou menos em mim hoje? Ah, eu vou fazer... Nem ela sabe o que ela vai fazer. O que eu vou fazer durou uns cinco segundos. Uma social noite. É, pra você ir pra noite aí. Nossa, que... Vai ficar um pouquinho carregada, tá, gente? Um pouquinho, nossa. Um pouquinho carregada. Então tá bom, então. Vai ficar legal. Vai, imagino. Vou começar pelos olhos, né? Pelos olhos? Meu Deus. O que que foi? Ah, é a sobrancelha! Nossa, você esqueceu que eu tô sem sobrancelha? Você tá nervosa, me maquiando? Ai, vai sim, vai. Arrasa na micropergumentação. Quero sair daqui muito enjoada, muito patrista da pigmentação. Não, enjoada você vai sair. É, enjoada eu já sou, né? Obrigado. Eu só quero sair vomitando de tão enjoada que eu vou sair daqui. Eu quero ficar bonita, tá? Você vai ficar bonita. Tá, quero ver. Gente, eu lembro quando eu conheci o Weasley no... Eu conheci realmente... Já quieta! Ai! Eu conheci realmente o Weasley num curso de maquiagem. Eu lembro até hoje uma cena que ele tava maquiando alguém e o cofio dele tava aparecendo. E aí eu tava passando talc em alguém, eu peguei o talc, enchi no pincel assim... Demona, eu nem me conhecia. Nem conhecia, mas eu não perdi a oportunidade. Enchi o pincel de talc e ó, pum! Deixei aquela concentração de talc no cofio dela. E ela, ai, que isso? Olha assim, eu nem me conhecia. Nem conhecia. E aí ficou uma rodela de talc na bunda dela, bem no cofre dela. Aí depois, umas 5 horas depois, o professor passando, ouvindo as maquiagens dele. O que é isso aqui? A bicha toda cheia com o cofio cheio de talco. Ela já virou minha melhor amiga desde o menino de aula. Ai, gente satânica. Nossa, tá horrorosa essa sobrancelha. A gente vai limpar ainda. Vai limpar? Nossa, tem que fazer uma faxina na minha sobrancelha, não é uma limpeza. Eu falei que eu quero ficar bonita. B-U-C-E-T-A, bonita! Cadê as sombras? Aí, ó, as sombras. Várias sombras. Eu tô precisando de experiência pra ver essa fila da puta passar a bunda. Fazer essa bosta na minha cara. Vai, vai! Tá me deixando nervosa. Eu não dormi, eu não tô open hoje. Eu tô muito enjoada. E agora, o que você tá fazendo aqui na minha cara? Agora eu tô dando uma iluminada aqui, né? Uma iluminada. Eu imagino que deve estar com uma luz de LED aqui na minha casa. Inclusive, gente, esse vídeo era pra ter sido com quem? Com a Blogueirinha de Merda. Mas Blogueirinha de Merda perdeu o seu voo, tá? Blogueirinha de Merda perdeu o seu voo. Blogueirinha de Merda perdeu o seu voo. Era pra gente gravar junto e ela se maquiou no aeroporto. Fiquei com dó dela. Não fala assim da minha irmã. Mas acontece. E agora eu vou secar com o pozinho. Pega o pano de chão ali e o rodo. Esse aqui pode ser cada um? Não sei. Eu não sei, amor. Eu sou a cliente. Eu tô enjoada hoje. Mas não vale. O Izzy ficou vendo meus tutoriais. Eu não vi nada. Você tava usando porque eu tô arrasando? Não tá arrasando. Tá horroroso o seu tio. Não tá horroroso. Oi, querida. Não, horroroso tava a última. Mas você tá olhando meus tutoriais. Não vale. Eu não olhei, não. Juro que eu não olhei. Ah, tá. Você nem passou o corretivo da última vez. Olha aqui pra tia. Olha que é bonita. Deixa aparecendo com a Bruna Marquezine? Deixa. Obrigado. Agora ela vai pro olho, gente. Eu não gostei dessas sombras. Você não gostou? Não tá, tipo, do jeito que eu quero. Mas que jeito que você quer? Não tá, tipo, dando vida. Não tá dando vida? Não. Eu acredito que você esteja com uma cara de morta mesmo. Quero mais, assim, um aranjado, sabe? Nessas modelos que as blogueiras famosas estão usando. Eu sou blogueira. E sou famosa. Vida! É o quê? Que cor que você tá passando? Agora eu tô passando um verdinho aqui pra dar uma coisa mais carnaval. Verde? Azulzinho. Você tá passando verde? É azul. Meu Deus do céu. Deve tá lindo. Gente, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da maquiagem da minha amiga. Se tá bonita, se não tá, se ela tá arrasando. Cê tá gostando? Cê não tá com uma cara muito boa, não. Quando a gente tá com sono, meu amor. Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou a pior pessoa do mundo. Uma vez a gente tava com... Uma vez a gente foi pra uma festa. Lá pra uma escola de samba. Aí a gente foi pra escola de samba, né? Fervemos tudo e a gente voltou de metrô nesse dia. Aí era 5 horas da manhã porque a gente tava voltando, né? Do fervo. E as pessoas estavam indo trabalhar. E aí minha amiga tava morrendo de sono. E quando ela fica com sono, ela fica mais chata de quando ela fica com fome. Aí passou uma conhecida dela na rua. Falou assim... Oi, Weasley! Aí ela não reconheceu a menina. Ela não reconheceu a menina. Ela fez assim, ó. Que foi que você tá me olhando? Aí a menina fez assim. Aí eu... Weasley? Ela se cumprimentou. Daí ela... Ai, não se cumprimentou. Ai, quando ela ficou com sono, ela ficou chata também. E eu tô super chato hoje. Ai, a gente tá muito enjoada de chata porque a gente acordou cedo pra ir na 25. Eu sou uma pessoa que vive de madrugada, gente. Se você me fazer acordar cedo, nossa senhora. Gente, acho que agora eu já vou pro delineador porque pra mim tá ótimo. Nossa, que blogueira, você viu, gente? Ela vai pro delineador. Faz um gatinho, tá? Que eu gosto. Senhora, só não puxa a cabeça pra trás porque você tá forçando um pouco. Tá quase quebrando meu pescoço. Coupa, senhora. Vai ficar com a cara da Barbie. Ai, thank you. Thank you. Eu sou gringa. I'm gringa. Fique quietinha. Fique quietinha. Fique quietinha. Meu Deus do céu, Jesus. Socorro. Se eu ficar com a cara da Sonia Abrão, você vai tomar... Você vai tomar uma surra. Agora vamos pros cílios postiços. Vamos cílios blinds. Fica quieta. Salva-me, Jesus Cristo. Eu sou Patrícia, não mereço isso. O Weasley, uma vez, é que assim, no começo de carreira dele, ele achou que ele ia ser maquiador mesmo, assim, né? Mas é que ele desistiu. Ele poderia até ser. Mas quando ele decidiu ser maquiador, ele fechou até uns jobs. Só que assim, os jobs... Os jobs foram pra quem? Pra quem... Entendeu? Uma vez ele fechou um job com três mulheres, né? Foi maquiar. Ai, me ligou e falou... Ai, você pode me ajudar, mas só me ajudar que eu vou maquiar duas. Aí você pega só uma, só pra me ajudar. Você quer fechar esse job? Continua, senhora. Aí... Fui lá, né? Ajudar a amiga. Né? Comecei as carreiras de maquiador. Vai, meu anjo, maquia. Aí fui maquiar com ela, maquiando lá as mulheres. Ele falou assim, ai ó, eu vou maquiar duas sem maquiar uma. Aí comecei a maquiar essa uma. Quando eu fui ver, ele ainda tava na primeira. Aí ele falou assim, ai, você pode maquiar outra pra mim? Aí ele falou assim, ai, você pode maquiar outra? Porque eu ainda tô maquando essa daqui. Aí eu fui lá e maquiei a segunda. Aí chegou na terceira que ele estava maquando, ele falou assim, ai, eu acho que não vou conseguir. Você pode maquiar pra mim? Eu maquiei as três clientes dele. Ou seja, eu fui lá trabalhar e ela ficou olhando. E ainda uma das mulheres safada. Enquanto ele tava maquiando, ela olhou pra maquiagem dele e falou assim, ó. Gente, mulher trocosa do caralho. Foi ela fingindo o que tava fazendo, né? A Weasley de costa assim, ela olhou pra minha cara e fez assim. Meu Deus, eu vou maquiar com o corset. Aí eu... Trocosíssima, fugindo da Weasley. Ainda folgada, pediu pro Weasley amarrar o corset dela. E aí a Weasley esqueceu que ela tava na frente de pessoas de trabalho. Aí a mulher, ai, você pode arrumar o corset? Aí a Weasley fez assim. Ai, gente, olha, não dá pra trabalhar com pessoas assim. É, eu não consigo ser maquiadora, eu tentei. Juro que eu já sei. Ela já tentou, vai senhora, continua a maquiagem. Eu não imaginei como é que ele tô. O que você tá fazendo? Você já acabou o olho? Não, eu tô limpando aqui, né amor? Limpando? A gente vai pra pele agora. Pra pele. Não é um afinado de cenários pequenos. Nossa, você tá passando o quê? É o corretivo. Meu Deus. Eu não tô enxergando muito, mas o que eu tô enxergando tá um pouquinho claro. Não tá não, moça? Uhum, mas a intenção. Ai, você quer que eu deixe um pouquinho mais clara? Que eu fique um pouquinho mais clara? Eu tô bonita, moça? Não, tá legal. Você tá terminada, tá bom? Não, parece que eu tô maquiando um palhaço. Nossa, gente, era pra mim ficar bonito. Eu não tô entendendo isso aqui, olha. É que é só uma palhaça. Eu juro que eu não tenho. Gente, não esquece que se esse vídeo bater 10 mil likes, minha amiga vai ter outro desafio. Vocês vão escolher uma maquiagem pra ela reproduzir em mim. Então, né, já vai deixando um joinha aqui no vídeo, né? Porque eu tô cantando limita pra caralho. Eu imagino que eu sou uma princesa da Disney. E agora, o que você vai fazer? Agora eu vou com a base? Não sei. Só tô te perguntando. Amor, eu não sou maquiadora. Então, cadê a base? Aqui é a base. A minha base, eu uso uma gota dessa base. Ela usou o frasco todo. Eu falei que eu queria uma pele leve. Não dá, eu não volto mais nesse salão. Não vou apresentar um circo não, sua puta. Essa maquiadora é uma puta. Tô sendo humilhada no dia do meu casamento. Embaça até na sua boca. Ué, aonde? Olha, caralho. Esse iluminador é bapho, hein? Eu achei que ia ficar pior, pra ser mais sincera. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Você cagou com tudo, só porque eu elogiei. Tô parecendo a Malévola agora. Agora vamos finalizar com o batom. Vai, vai. Batom, bocão. Ok, agora a gente vai... Calma aí. Agora a gente vai já pra transformação final. Ai, ficou bonita. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu fiquei horrorosa. Essa drag, sabe quando a drag tá começando? Comecei de carreira e ela tá se maquiando? Sim. Eu fiquei assim, ó. Drag, começo de carreira. Vocês não acham? Comenta aqui se eu fiquei bonita ou não. Bonita pra caralho. Entendeu? Aí ela me escolheu essa peruca aqui, que eu acho linda. Olha, pra ficar mais dragona ainda. Foi legal, amém. Uma drag feia pra... Se quiser deixar pra fazer noiva, tá? Gente, ó. Se quiser contratar pra fazer noiva. Eu tô assim, ó. Só o Loló. O nome da minha drag vai ser Loló. Mas ficou incrível, né? Que bom que você gostou do seu trabalho, né? Não é o que importa, né? O porto é o cliente, né? Que num caso sou eu. Mas eu vou te dar uma chance, tá? Que nossa. Uma chance de fazer de novo. Porque tá horrível, né? Gente, não tá tão zoado. Eu achei que ainda... Assim... De longe, ó. Lá no palco. Lá no trio elétrico. Lá no palco. Lá no trio elétrico. Fica lindo, assim. Nossa, a cara. Olha que ela te amei. Nossa, a cara. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que se esse vídeo bater 10 mil likes. Vocês vão escolher uma make pra ela reproduzir em mim. Estou com medo. Estou preocupado. Gente, mas ó... Vem a maquiagem, pelo amor de Deus. Vem a maquiagem, pelo amor de Deus. Não, acaba com a vida dela. Foi muito fácil. Eu não sou maquiador. É, então vamos pegar mais pesado com ela, né, gente? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de deixar o joinha. Até isso, meu like. Arrasa aí nos likes. Não se esquece de comentar. Se inscrever no canal. Você é super talentosa. Obrigada. Tá? Prazer, como é que é você? Nossa, eu tô muito contente com o seu olho que você fez em mim. Tá linda mesmo, viu? Nossa, como é que é a gestão que você começou? Cuidado a fazer. Eles já viram, já tem vídeo assim, tá bom? Tá bom, gente? Beijão pra vocês. Beijo, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Fui.